Eu não disse que era rapidinho, já estamos de volta e com mais recadinhos. Gente, eu tô tão feliz porque ela trabalha no horário do programa. Aí ontem à noite a gente tava conversando, eu falei assim, ó, aproveita que amanhã é feriado, que você vai estar em casa e sintoniza lá. E ela sintonizou, já botou recadinho aqui. E Cris, um beijo pra você, obrigada que você tá ligadinha aqui, saudades, viu? Prometi que vou aparecer e vou aparecer. O eu.gabriel.sansos também já deixou um recadinho. Diva como sempre, rainha das manhãs alagoanas, um programa tudo de bom pra você. Obrigada, Gabriel, mas ó, sozinha não faço nada não. Já falei que primeiro Deus e depois uma equipe maravilhosa que trabalha aqui junto comigo. Mas agora vamos conversar com ele, Carlinhos Maia, que veio lá de Penedo, que é aqui em Alagoas. E ele tá, gente, ele já tá no mundo inteiro porque ele tem seguidores até internacionais. É isso mesmo. Bom dia mais uma vez, Carlinhos, tudo bem? Bom dia, Áurea. É, é um povo da França, né, menina? É, você tá. É um povo da França, entendeu? Paris? É, daqui a pouco eu sou da Dinamarca, de como assim, minha gente, o que que tá acontecendo? É, é, o mundo inteiro. Que bom. Carlinhos, como começou? Como que você viu? Porque, na verdade, você meio que até mudou um pouquinho do foco. Você agora tá mais nessa coisa da comédia mesmo, que eu acho que você acertou. Esse é mais o seu estilo. É porque, assim, antes eu tentava ser uma pessoa muito esnobe. Eu tentei duas coisas, né? Como eu venho de família humilde, aí comecei a frequentar meios por causa do meu trabalho. Trabalhei, comecei a trabalhar com rádio, em peneiro. E com o jornal eu comecei a dizer assim, não, gente, eu preciso ser metido. Porque eu acho que metido é o foco. Eu acho que a pessoa ser metida, as pessoas vão dar... Vai dar certo. Com certeza. Menina, minhas fotos, uns 50 curtições, 12, um comentário. E, às vezes, o comentário não era nem por nada. Era uma tipo assim, aquela palmeira que tá ali atrás, errada, com certa. Nada sobre você. Aí foi o que aconteceu. Eu tive uma polêmica muito grande na minha cidade, porque eu fiz uma crítica. Besteira, né? Ah, minha cidade não tem cinema. A cidade inteira se voltou contra mim. Então, você é muito esnobe, você é muito não sei o que, você quer ser o que não é. Eu digo, gente, porque é arrasado, né? Vai se viajar ao Brasil? Mentira. Foi pra Paris. Aí eu fiquei em casa sofrendo. Eu digo, gente, o que é que tá acontecendo? Preciso mudar isso. Sabe, de novo, eu vou mostrar a minha realidade. Aí comecei a mostrar a minha mãe, meu pai. Você me segue no Snapchat, você vê muito isso, né? Então, mostrar o que acontece na minha vida real. E não a ostentação, que eu achava que era o que funcionava, que as pessoas queriam ver. E eu percebi que as pessoas não querem ver a ostentação. As pessoas querem ver aquilo que você realmente é. Pode parecer uma frase clichê, mas não. Entendeu? E funcionou. Aí hoje eu tô com vídeos, com milhões de acessos no Facebook e tá muito legal. E tem o canal no YouTube. Sim, o canal no YouTube que... Os vídeos são maiores do YouTube, não é isso? É, eu tenho que levar um tempo, eu sou um pouco gixoso. Então, assim, os vídeos do YouTube são desafios. Aí eu uso outras pessoas, entendeu? E que tem dado acesso, né? De 5 mil é o número de visualização. E olha que eu nem divulgo. Vamos ver um pedacinho do desafio das coroas que você gravou. Roda aí pra gente. E aí, cambada, tudo bem? Beleza? Estão com saudade de mim aqui no canal, né? Mas eu tô numa correria nessa minha vida que eu só vou contar pra vocês depois. Mas vão me acompanhando aqui nas redes sociais, tá? Se quiser ficar mais pertinho de mim. Porque no Facebook eu tô postando vídeo toda semana. Mas aqui eu vou ficar sempre nessa... Vai, vem, vai, vem. Mas não vou explicar de vocês. Mas hoje eu trouxe aqui um desafio bem diferente, né? E você percebeu que tem duas cadeiras aqui. Vocês devem só estar se perguntando quem vai fazer esse desafio comigo, né? Vamos ver quem é? Cadê? Tô aqui com minhas meninas. Olha só quem vai participar comigo desse desafio. Eu tive uma ideia de fazer o seguinte. Eu sempre faço desafios com gente jovem. A minha faixa etária é da sua faixa etária. Mas eu trouxe essas duas aqui. Essas duas gatas, né? Duas coroas. Duas coroas com dentes ainda. Não entende ainda. A gente vai fazer um desafio de repetição. Eu falo algumas palavras do cotidiano da internet que nós jovens estamos acostumados a lidar dia a dia, né? E elas não. Então elas vão ter que repetir comigo palavras que a gente vê todos os dias na internet. Fica elétrica. Então, ó. Todas essas palavras estão aqui nessa patinha. Tá vendo aqui nesse negócio. A gente não tem aquele negócio mais bonitinho. E faz nessa patinha. Então, puxa aqui. Que bruxa espapá. Que bruxa espapá. Que bruxa espapá. Agora. Ó. A primeira palavra. Repita. Fan page. Peixe. Oi. Peixe não, amor. Fan page. Fan page. Fan page. Fan page. Oi. Beijo. A última tentativa. A gente só vai ter quatro. Você vai parar, não. Não, não. Não, amor. Ó. A última vez. Fan page. Fan page. Não, pega aí. Essa aí é só fan page. Eu tinha dito lá. Então, assim. Então, a fan page já. Vamos lá. Se você consegue. Fan page. Fan page. Turn down the wall. A palavra é esta. Fan page. Nica. Eu passo. Ah, não cai mais não. Não, vai não. Vai ver a outra. Tem outra. Vai ver a outra. Vai ver a outra. Não sei pra nada. Vai, vai, vai. Depois a gente vê. Facebook. Facebook. Então. Facebook rapidinho. Eu do caraco. Pela cor. Pela cor. Facebook. Faça. Volta. Ah, meu Deus. Tenho assinado. Tenho assinado. Tenho assinado. Facebook. Facebook. Face. Pega, vou mostrar. Não. Facebook. S. O. Oi. O. Facebook. Caça. Book. Acertou. Fingi que acertou. Êêêêêê. Que figura, cara. É a sua mãe, né, Carlinhos? Ela é desse jeito. Ela ficou com raiva porque estava perdendo. No final do vídeo, para quem pode acompanhar depois no meu canal, Carlinhos Maia, ela fica super brava. Porque ela perdeu. Minha filha não fez meu café no outro dia. Ela disse que eu estava enrolando. Entendeu? Deu um show. Porque ela perdeu. Porque ela perdeu. Pode perder. Não, de jeito nenhum. E a outra vizinha. A outra vizinha, né? Estou um pouco adoentada e a mamãe foi cuidar dela, mas a outra já expulsou a mamãe de lá. Não aguentou. Não, a mamãe de sair falando tudo da cada mulher. Mamãe é besta. Ela fala. Entendeu? E agora no Facebook você está colocando uns vídeos menores e sobre coisas do cotidiano, né? Sim. Até dos seus vizinhos que colocaram caixa de som lá, né? Isso. Você viu, menina? Está dando um B.O. Para mim. Quase me processam. É um vídeo. No Facebook eu faço como ele falou. Os vines, né? Os vines de um minuto e meio. E tem dado super certo. Eu estou com vídeos lá, graças a Deus. Com o meu terceiro vídeo já passando de milhão de visualização. Que bom. Tem um com milhão e duzentos. Tem outro com um milhão. E tem muitos compartilhamentos também, né? Vinte mil. E eu não preciso patrocinar. Porque tem uma coisa chamada patrocinar, né? Sim. Eu disse, meu Deus. Se eu vou fazer isso, eu não quero não. Porque eu vou pagar meu negócio, então não vai funcionar. Certo. Aí o bacana de lá é porque você vê a interatividade das pessoas. Elas estão gostando. Isso para mim tem sido maravilhoso. Fábio, como ele, como o Carlinhos, também já tem um canal no YouTube. Mas você tem um curso para você ser um YouTuber, não é isso? Isso. Tem quatro anos que eu lancei meu primeiro canal. Eu sou jornalista, sou ator. E depois de dois anos, lancei o segundo canal. Eu tenho dois canais no YouTube. É o canal Fábio Atual, que é o meu homônimo, que é o de entrevistas com YouTubers e também com humoristas. É jornalismo de entretenimento, viagens e tal. E tem o meu canal que é voltado para o lado do ator. O Fábio Atual Atual, que é o canal de pegadinhas, que é o canal Os Desenrolados. E aí eles juntos, somados, ultrapassam um milhão de visualizações. E a gente vem fazendo vários vídeos e a gente começou a perceber que as pessoas em uma sóia estavam gostando. Não só aqui, mas fora também. E são duas pegadas totalmente diferentes e por isso que são dois canais. E tendo em vista que o YouTube está crescendo bastante, vai fazer 11 anos agora, são uma década já de YouTube. E que as pessoas estão buscando cada vez mais essa ferramenta para poder mostrar o seu trabalho. O YouTube é uma grande vitrine, onde cada um tem seu canal e que não se atém só a quem está fazendo humor, mas a todo mundo. Sim, a todo mundo. Um médico, um nutricionista, um advogado, ele pode lá estar falando a respeito daquilo que ele gosta, daquilo que ele faz. E aí a gente lançou a escola de YouTubers, onde eu passei... Que a gente vai falar já já mais sobre ela, mostrar uns vídeos seus aqui também do seu canal, conversar mais com o Carlinhos. Só que antes disso, agora você vai saber o que vai ficar, o que vai acontecer no final de semana. Chegou a agenda mais badalada da cidade, é o Antenado. Chegou a temporada do forró. Que tal um bom forrozinho na sexta-feira à noite? O Maicai Choparia recebe Orlandinho, Bruninho, da banda Boca de Forno e Tom Vilela, da Farra Milionário. Uma mega estrutura montada ao lado do Hiper do Farol, promete animar as festas juninas em Maceió. Forró da Capitá apresenta três dias de festa com bandas nacionais e locais. A nossa dica de clipe é da banda Limão com Mel. Vamos ver um pouquinho do clipe de Sou Feliz por Ter Você. Quando acordo, sinto seu cheiro em meu travesseiro. Um perfume seu que tenho que guardar. Suas lembranças que tragam no peito. Aquele seu beijo faz perder o ar. Sou feliz por ter você. Te escuto e começo a viajar. Cada gesto seu pra mim conquistou meu coração. Você me faz sorrir e sonhar. Como é bom te ter comigo. Me dar no teu colo e te dizer amor. Fica comigo, eu vou ao perigo. Se eu viver sem teu amor. Me olha nos olhos e diz que me ama. Reacente a chama, me dá teu calor. Fica comigo, eu vou ao perigo. Se eu viver sem teu amor. Já no sábado, o aguardado Arraiá da Comedoria começa com o show da cantora Kelmon Alisa, apresentando clássicos do forró e baião, que fazem alegria do público a essa época do ano. A partir das 10 da noite, em Ritmo de São João, o músico arapiraquense Ebert Azul comanda a noite do Lopana com um repertório totalmente inspirado na temática junina. Mas se você não curte um forrozinho, tem o Arraiá Rock, que acontece sábado, lá no Pub Fiction, com um especial da banda Cifrão ao som dos Lois Hermanos. Para os cinéfilos de plantão, a dica do Tudo de Bom é a animação às tartarugas ninjas fora das sombras. O que está acontecendo, Donatello? Eu não sei. Não parece bom. Preparem as armas. Uau! Inimigos no ônibus. Eu acho que é muito vital. Aperta o botão. Que botão? Tem um milhão de botões. O que vocês são? Super-heróis? Apenas quatro irmãos que odeiam valentões. E adoram esta cidade. Oh, oh, isso nunca acaba bem pra vocês. Qual é o seu nome? Casey Jones. Oi. Uma pergunta. Está rolando um lance entre vocês dois? Estou procurando entregadores. Somos os caras certos. Também acho. Isso vai ser bom! Cara, o moicano está na moda de novo? Que bom pra você. Está me zoando, né? Por que não estamos com as tartarugas? Quando a coisa está feia, é bom estar com elas. Muito maneiro esse tartaruga ninja, né? Na sexta-feira passada, a gente deu a dica do filme do Como Eu Era Antes de Você. E eu disse que eu ia ver e que ia chorar. Fui ver e quem me acompanha no Snap viu que eu chorei. Mas eu chorei horrores. Mas o filme é lindo. Agora no tartaruga ninja eu não vou chorar, né? Pelo amor de Deus, né? Bom, o Tudo de Bom vai agora pra um rápido intervalo comercial. E na volta tem mais Carlinhos Maia, tem mais Fábio Atual falando sobre o curso que está tendo aqui em Marcel, que vai ter de youtubers. E não sai daí. É aquela coisa rapidinha. E o Tudo de Bom volta já já. Tchau. 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 Tchau.